Tem esse negócio aqui pra essas blusinhas Essas blusinhas, né, desse criador Acho que tem outras blusas também Tem essas estampas pra dar um tchan Aí na blusa Gente, sério, tá incrível demais Hey guys Welcome back to my channel Tudo bom com vocês, meus amores? Estamos de volta com mais um vídeo De os melhores, se você achar Vocês devem estar tipo assim, gente Não aguento mais não, essa doida só tá mandando Com o telemetralizado, meu computador vai explodir Ai, gente, sério É porque esse mês, né Teve muita novidade que eu encontrei Que eu garimpei aí e eu preciso trazer pra vocês Porque a gente tem que, entendeu, sortar juntos Entendeu? Hoje o CC, galera, é aí pros Sims masculinos Que eu sei que vocês vão amar, gente Então já deixa o like, vocês sabem que eu entrego Tudo pra vocês, entendeu? Então já deixa o like E também, se você quer nosso vídeo de paraquedas Já se inscreva aqui embaixo Pra fazer parte da nossa família Tá bom? Tô aqui com esse sim, galera E esse sim, ele é muito gato Pelo amor de Deus Ele é muito lindo Quem não me segue no Instagram Meu Deus, vocês perderam Postei lá a fotinha dele lá no meu Instagram Gente, assim Tá lindo demais esse sim Então quem não me segue lá no meu Instagram, galera Vou deixar aqui embaixo Linkzinho do meu Instagram O nomezinho do meu Instagram Então vão lá, gente Vão lá acompanhar Porque também tô soltando story de gameplay lá no Instagram Tá? Sem enrolação Deixaram o like Se inscreveram aqui embaixo Comentaram? Então vambora, né? Tô aqui com esse sim, né? Hoje eu tô usando reshade Gente, muitas me perguntam Mirela Você tá usando reshade? Reshade, reshade Tem vezes que eu não uso Mas hoje eu tô usando Porque esse sim é tão lindo Que ele merece usar do reshade, tá? Troquei também aí o meu wallpaper, tá, galera? Porque eu resolvi trocar, né? E tal Quem acompanha aqui os CC Que eu trago aqui no canal Sabe que eu sempre monto uns lookzinho Pra vocês Olha, eu já dando spoiler Olha, eu já dando spoiler Tá? Vocês sabem que eu sempre trago aí pra vocês É tipo, eu monto uns lookzinho Pra vocês verem se vale a pena Ou não vale a pena, tá? Esse primeiro lookzinho aqui Que eu montei, galera Eu fiquei muito apaixonada Nesse look aqui desse sim Muito lindo, gente Olha isso Sério Meu Deus do céu Muito lindo Tá? Segundo lookzinho Que eu montei Foi esse daqui, gente Gente, sério Sério Apesar que aqui tá um pouco bugado Mas relevo que é por causa da calça, né? Esse aí sempre tem Mas aqui, galera Olha isso aqui, gente Meu Deus Olha esse cabelo Meu Deus do céu, gente Sério Perfeito Esse lookzinho aqui Que eu montei Que é uma vibe bem Eu não sei como é que se fala Esse estilo de look Mas eu achei esse estilo de look Que eu montei muito bonitinho, gente Ficou lindo demais, né? E esse cabelo também E o quarto look que eu montei Foi esse daqui Que vocês viram até na capa do vídeo, né? Então eu montei esse lookzinho aqui também Ficou bem bonitinho, tá? E esses são os poucos dos conteúdos Agora vocês vão acompanhar, galera E esse conteúdo que eu trouxe pra vocês Ele está recheado, né? E ele em formato de pack Não um pack que eu fiz pra vocês É pack que os criadores prepararam Então, por exemplo, aqui Vocês estão vendo esse Sea Productions Ele preparou, gente Muitos packzinhos pra vocês Então os linkzinhos Vai estar aqui embaixo Na descrição, tá bom? Outra coisinha também Que vai ser na parte do cabelo Mas eu vou falar É a seguir Então assista esse vídeo até o final Pra vocês entenderem direitinho Como é que vai ser o passo do download Mas já avisando os conteúdos, né? A maioria de roupas Vai ser em formato de pack Tipo aqueles packzinhos que vem Um pouco de calça Um pouco de cabelo Vou começar por parte de cima A parte de cima tem bastante conteúdo Maravilhoso, né? Vamos começar aqui E a maioria dos conteúdos, gente É aí do Sea Productions Eu acho que é assim que você fala Vocês sabem que eu sou péssima no inglês Apesar de eu falar Hi guys, welcome back to my channel Eu sei que eu falo tudo errado Mas, gente Relevem Relevem, tá? Mas aí é o Sea Productions O Sea Productions Ele fez a maioria dos packzinhos, tá? Esse aqui que tá areta, galera E não vem Ele tá em outros conteúdos Que eu já trouxe aqui no canal Então quem não viu Assim que tá assistindo esse vídeo Vai lá acompanhar Tem muito conteúdo, gente Meu Deus do céu Mas esse da areta aqui E esses daqui não vem, tá, galera? Porque tá aí Por quanto que eu tenho Botei todos os meus conteúdos aqui, tá? Mas aqui, gente Tem aqui esse moletom Que ele tá usando Que eu achei muito lindo, gente O bug O bug não É assim Olha o estilo Gente Olha a correntinha Ai, gente Sério Tá tudo Então esse moletom Eu achei ele bem bonito Olha, olha as cores Bem bonitas Olha esse azul, galera E Ai, que lindo Gente, tá muito lindo Esse moletom Sério O próximo que temos aqui, galera É essa mini bluze Gente, eu Quando eu tava procurando Garimpando por esses conteúdos E eu encontrei o Sea Productions Eu percebi que a forma dos conteúdos Ele me lembra um pouquinho Os estilos que os coreanos, asiáticos Eles utilizam muito Esse estilo de roupa Até porque eu sou dona Meira Então, assim Eu percebi já de cara Mas, gente Sério Me lembra muito E eu achei muito bonito Porque é um estilo É um estilo que eu admiro muito Que eu gosto muito Ai, gente Olha a lenteza Sério Me lembra muito Vibe, assim Asiático Sério Olha essa blusinha aqui, gente Que legal Que eu coloquei essa calça aqui Que vem bastante parte de baixo Né? E eu coloquei isso aqui Eu achei bem legal Que ela é tipo uma blusinha Que fica folgadinha Eu achei muito estiloso, gente Eu achei assim Olha as cores que tem também Olha, gente Gente, sério Esse conteúdo tá incrível Eu tô doida pra mostrar os cabelos Pra vocês Que os cabelos, gente Vocês vão pirar Com os cabelitos Sério Mas olha só As blusas, gente É Maxi Smet Gente, é Maxi Smet Os Maxi Smet Tão cada dia mais Ficando mais bonito Meu Deus Esse aqui foi o lookzinho Que eu tinha montado Que eu mostrei pra vocês Que é uma espécie de moletom Por isso que eu falei Gente, me lembra muito Vibe dos asiáticos Dos coreanos Sério Me lembra muito Muito mesmo Porque eles utilizam muito Essa vibe de moletom Assim Um casaco por baixo Sério, gente Tá incrível O CC de hoje Pro estilo masculino Fazia tanto tempo Que eu não trago algo Pro estilo masculino Que aí, ó Aí, gente Deu nisso Só conteúdo lindo Olha esse aqui Esse aqui é uma vibe Mais uma festinha formal Mas eu achei lindo E ele tem umas paletas De cores bem legal Olha só as cores Que tem Tem verde Sério, você que gosta De inovar Colocar cores coloridas Tá aí, galera Tem bastante opções De cores, tá Tem esse aqui Olha, que eu achei Que é bem Uma blusão Que era o que ele tava usando Que eu achei muito lindo, gente Eu achei muito lindo mesmo Ele tem aqui estampas, né Além de ele ter tons pastéis Ele tem um pouquinho de tie-dye Né, bem legal Tem tons pastéis E um pouquinho de tie-dye Aí A próxima blusinha Que eu gostei muito mesmo, galera Foi essa daqui Que eu tenho até no jogo Um pouco parecido com esse Do The Sims Da EA Mas esse aqui eu achei muito legal A blusa ser folgadinha Achei bem legal E também, gente Tem uma opção Pra quem gosta E quer estar mexendo aí Na parte do bolsinho Vocês vindo pra cá Olha, vocês podem estar mexendo No formato da cor Gente, que o CC é incrível Se você quer todo preto Você vai ter ele todo preto Né, e vocês podem estar mexendo Aqui, tá Em acessórios Já que estamos aqui em acessórios Já vou mostrar pra vocês Que aqui também, galera Eu percebi que aqui Tem esse negócio aqui Pra essas blusinhas Essas blusinhas, né Desse criador Acho que tem outras blusas também Tem essas estampas Que pra dar um tchan Aí na blusa Gente, sério Tá incrível demais O CC de sim masculino Gente, tá incrível Tá, então aqui vocês podem estar colocando Em qualquer blusinhas, né Que é tipo Tipo um Um emojizinho Coisa assim do tipo Isso aqui, gente É uma pulseirinha Que veio também aí No conteúdo Que eu achei muito legal, gente Eu achei muito bonita Essa pulseirinha Eu gostei dessa daqui Né, e tem bastante cores ali Pra vocês Por último aqui, gente Temos essa blusa aqui Que eu gostei muito Eu achei muito da hora Né, essa blusa Eu achei que poderia ter Uma opção pra gente trocar Assim, escolher a cor Do casaquinho Que tá ali Mas mesmo assim Eu achei muito incrível Gente, tipo assim Um casaquinho ali, né Eu gostei bastante Vamos vir agora Por parte de baixo Parte de baixo Gente, tem muita coisa Tem muita coisa Tem essas variações aqui De calça Tem esse estilo aqui Que é um estilo gangster Né, um estilo bem Que eu Ai, gente Ai, eu fico fraca Mas tem esses estilos aqui Que eu acho muito legal Que é tipo A cueca assim do sim, né Parecendo Um pouquinho assim Dá pra criar, gente Dá pra montar um look incrível Sabe Só que esse esse daqui Vocês não precisam nem baixar Mais nenhum conteúdo personalizado Sem contar que não vai pesar Quase nada no seu jogo, galera Tá, então tem aqui Esse shortinho Tem aqui essa calça Que parece um pouco Ai, meu Deus Opa Que parece um pouco Com uma calça cargo, né Me lembra um pouco Uma calça cargo Bem bonita Tem bastante jeans, né, gente Que assim Eu gostei bastante Dos jeans Os jeans estão bem diferentes Né Esse aqui eu achei bem estiloso Que ele vai até lá em cima E tem o cinto assim Pra dar um detalhe Bem bonito Aqui, olha Mais calças, né Calças jeans, hein Gente, bastante calça jeans Essa calça aqui Eu achei ela muito linda Com o cintinho aqui Sério, gente Dá pra montar aí Bastante looks aí No sim de vocês Sério Tem esse aqui Que eu achei bem legal, gente Com cinto E ele é rasgadinho Ele tem aqui Esse formato de 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 cinto Eu esqueci o nome Que se fala Mas ele tem esse formato De cinto De corda De corda, assim Achei bem bonito Tem esse aqui Que é legal Pro estilo aí Formal Mais um jeans aí Galera E jeans É o que não vai faltar Pra vocês Ó Mais um jeans Mais esse jeans aqui Esse aqui, gente Eu falei pra vocês Esse daqui Esse aqui foi meu favorito Essa calça Eu achei ela muito linda Essa calça, né E por aqui, gente Finalization Né Os conteúdos do pack Aí do C-Productions Tá Sapatos Infelizmente não vem nada E agora Deixa eu ver corpo inteiro Corpo inteiro também Infelizmente não vem nada É mais aí Na parte de cima A parte de baixo E aqui tem aqueles acessórios Que eu mostrei pra vocês E agora, gente Vamos pros cabelos Que tem muito cabelo, gente Tem muito cabelo Meu Deus do céu Tá Tem muita coleção de cabelo Pra vocês Tá, gente Ai, meu Deus Eu fico tão Ai, meu Deus Esse sim é tão lindo Tão lindo Vou mostrar esse cabelo Já que ele tá aqui É só que preciso procurar Onde ele tá Né, aqui Esse cabelo aqui Da Day Leaf Sims Da Day Leaf Sims Acho que é assim que você fala É... Eu vou deixar aqui embaixo, galera Porque eu já tinha trago Um vídeo de cabelos Pra sims femininas Quem não viu Vou deixar o linkzinho Aqui no card Aqui nesse link Eu trouxe pra vocês De sims de cabelo feminino Vinha, né Com os cabelos sims masculinos Porque ele tá em conjunto Com alguns sims de cabelo feminino Quem não assistiu A gente vai lá E o linkzinho vai tá aqui embaixo Vocês vão parar lá no Patreon Da criadora Vocês vão descendo, tá? E lá vai aparecer Todos esses cabelos aqui, gente Eles são gratuitos Basta vocês estarem procurando lá E eu baixei todos os cabelos, gente Eu não aguentei não Eu não aguentei não Baixei todos, tá? E o que eu achei legal É que esse cabelo aqui Vocês viram aqui em acessórios Aqui vai ter as opções Pra vocês estarem colocando Uma mechinha de cabelo Que é essa mechinha de cabelo Que ele tá aqui Gente Sério Tá perfeito, galera Vou tirar ele aqui Pra não atrapalhar Tá? Vem também aqui, né Do Cee Products Vem aí os piercings Vem esse piercing aqui E vem também Esse piercingzinho aqui Pequenininho, né Que eu acho muito charmezinho, galera Sério Tá recheado esse conteúdo Barba Vem aí Uma barba Tá? Eu não gostei muito dessa barba, não Né? Mas eu acho que é por conta Da cor do cabelo Não sei Mas é uma barba aí Diferente Mas eu Eu quase nunca coloco barba Nos meus cimbos, então Mas mesmo assim A barba tá aí Pra quem gosta de barba Né? E vamos pros cabelos, gente Finalmente Né? Temos aqui esse cabelo, né Que eu montei ali Gente, esse cabelo Esse cabelo é muito lindo Sério Esse cabelo é muito lindo Olha esse aqui também, gente Tá muito Olha, gente Olha a jogadinha do fiozinho Né? Esse aqui é sem o fiozinho E esse aqui é com os fiozinhos, gente Sério Tá perfeito, galera Tá perfeito Eu já mereço um like Quem não deixou o like Eu mereço um like, hein Porque eu fiquei garimpando Esse aqui Um dia inteiro Garimpando esse aqui, gente Sério Mas olha que lindo esse cabelo E tem bastante variação Tem entre cabelos lisos Cabelos crespos Cabelo cacheado Né? Esse aqui muito lindo Eu acho que esse aqui Ele tem uma opçãozinha Aqui, ó Essa opçãozinha aqui Que a mecha fica mais coloridinha Então, por exemplo Aqui, rosa Olha, azul Uma vibe bem 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 os idols, né? Coreano Ai, bem os idols Gente, olha esse aqui Que lindo Muito bonito mesmo, gente Sério Esse daqui já é um cabelo Crespo Que eu achei bem lindo Deixa eu colocar no claro Pra vocês verem mais o detalhe Né? Olha só a lindeza Desse cabelo, gente Lindo demais Tem aqui Esses cabelos aqui Gente, olha que lindo Muito lindo Eu amei Tem esse aqui também É dreads, né? Bem bonito aí Pra um sim Esse aqui eu achei muito legal, galera Porque esse cabelo aqui Vocês viram aqui em acessórios Não, acho que é em chapéus Ah, esquecida É, aqui em chapéus, galera E vocês vão ter essas opçãozinhas aqui Que eu achei muito legal Tá? Porque aqui vai ter Opções aqui pra vocês Do boné Que vem com o cabelo Tá? E mais opçãozinha de um boné Pra quem quiser usar o boné Tá? Achei Demorou, mas achei, gente Aqui Vocês vão encontrar aqui Essa opçãozinha também Que foi pra aqueles dreads Que eu mostrei pra vocês Tá? Vai ter a opçãozinha de boina Pra cor Pra vocês trocarem a cor E pra esse aqui também A gente vai ter muitas opções de cores Pra vocês estarem colocando aí No cabelinho do Sim Eu achei bem legal As opções de cores Eu sei que tem um que ele é Aqui, olha Bandana Ai, que lindo, gente Olha a bandana Sério Tá muito lindo Apesar que bugou um pouquinho aqui Porque ele tá usando cílios, né? Mas aí a gente dá pra gente Mexer nisso aí Mas mesmo assim A gente tá muito lindo Os conteúdos Tem muito cabelo Né? Tem ele também aí Sem a bandana No cabelo, né? Que fica bem bonito Olha Tem esse cabelo aqui Que ele é um cabelo cacheado Né? Eu achei muito bonito Que é um cabelo que tem Que tão, né? Utilizando muito, né? Bem legal O pezinho do cabelo Eu achei da hora, né? Tem aqui também, olha O dread Sem a Sem o chapéuzinho Mais um cabelo aí Ó Cacheado Crespo, né? No caso Olha o risquinho Olha o risquinho Tá em dia Né? Bem bonito Esse cabelo aqui também Bem, bem bonitão Gente Esses cabelos aqui Que eu tô mostrando pra vocês Do C Productions É o que vem aí Em formato de pack Que ele traz aí Nos conteúdos dele Que eu achei bem legal Tá? Esse cabelo aqui também Achei bem bonito O corte dele E aqui Esse daqui Por último Pra finalizar Esse daqui Olha E agora Vem os conteúdos Da Daily Sims Que eu falei pra vocês, né? Que vocês vão lá no Patreon dela E vocês vão baixando Porque ele tá Compilado junto Com cabelos femininos Estão juntos ali Com cabelo feminino Acho que tem pouco Que não é com cabelo feminino Mas baixem lá A gente tem muito Como vocês podem perceber É muito cabelo bonito Olha só o cabelo Gente Dessa criadora Muito cabelo bonito Esse daqui Ele tem a opçãozinha Com chapéu, né? Pra quem quiser Ele tá colocando aqui Olha Tá mudando aí a cor Tem tons pra gente Sério Sério, gente Tá muito incrível Esses conteúdos, gente Tá muito incrível Mesmo Tem muito cabelo bonito Aqui Né? Tem esse cabelo Né? Bastante cabelos variados Olha só o estilo Desse cabelo, gente Diferentão Gente Tem muitos tipos de cabelo Sabe? Desde cabelos diferentes Cabelos, né? Que são utilizados Muito legal Esse daqui tem um rabinho, gente Olha que legal Esse daqui tem um rabinho Sério Demais Tem muito cabelo, gente Nossa senhora Ó, esse daqui já é o sem boné Olha esse daqui, gente Esse cabelo aqui Eu achei ele muito lindo Olha só esse cabelo Que lindo Sério Muito bonito Né? Então todos esses Que tão caloridinho aqui, gente É o que vem na mecha E esse cabelo aqui Eu achei legal Porque ele tem Essa parte de mecha Tá vendo? Esse daqui Ele já é tipo Sem raiz, né? Sem cor de raiz Aqui vocês podem perceber Que é um cabelo pintado, né? Que a raiz dele é preta E as pontas São pintadas aí De loiro Bem legal, gente Olha esse aqui Que que é diferente Um moicano Um moicano Anduladinho Bem bonito, gente Sério Muito lindo Muito lindo Esse daqui também Ele é um cabelo Pra... Tanto pra sim Feminino Tanto pra sim Masculino Né? Bem legal Esse daqui também Gente, tem muita opção De cabelo Olha esse daqui Lindo Lindaço Ó, mais uns cabelos aí Olha esse daqui Olha que lindo, gente Esse cabelo Os fiozinhos do cabelo Meu Deus Ai, os cílios dele Tá bugado Agora tem esses dois cabelinhos Que eu baixei aqui, gente Que eu achei muito bonitinho Eu baixei ele Quando eu já tinha Já separado tudo pra vocês Mas eu depois Eu encontrei esses cabelos Que eu achei muito lindo Né? Olha a lindezza desse cabelo, gente Me lembra até aquele sim Aquele... Aquele cantor Que canta Rila Costa Sei lá Me lembrou até Esse cabelo dele Esse sim aqui Me lembrou um pouquinho E tem Mais um cabelo Eita Que agora bugou total Os cílios dele Gente, relevem Porque ele tá usando os cílios, tá? Mas esse daqui também Que eu achei bem bonitão Esse dread, né? Os dois aí São dreads Muito lindo Muito lindo mesmo, gente Mas olha esse daqui Ai, gente Me lembrou muito os doramas Que eu tô vendo, gente Os meninos Usando esses cabelos Muito lindos Deixa eu tirar esses cílios dele aqui, gente Porque tá bugado Tá vendo? Ficou bugado Ele com o cabelo Mas, meus amores Esse foi o CC Achados Para os sims masculinos Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado, gente Preparei com muito carinho Um garimpei muito Para encontrar conteúdos de Max Diferentes e atualizados Para vocês Então, gente Deixa o like aí Para ajudar aqui E, claro Se inscreva no canal E vão lá me seguir no Instagram Para acompanhar O story gameplay Que eu estou fazendo lá Vou postando, né? O story, tipo Da minha gameplay Que eu tô jogando Já que eu não posso Tá trazendo aqui Para o canal, infelizmente Porque é muito difícil Nesse cronograma Que eu tô Desse ano, né? Dos estudos Mas ano que vem Muita coisa vai mudar Se Deus quiser, né? E é isso, meus amores Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam aqui embaixo Vejo vocês no nosso próximo vídeo Esse sim lindo Vou disponibilizar ele Para vocês aqui embaixo, tá bom? É isso Um grande beijo a todos E tchau, tchau